Vamos dançar Você querendo será para sempre Não por essa noite apenas Então Deixa a música rolar E me deixa te levar E a gente vai voar Com este som voar É incrível como somos felizes Música para amar Juntos pra namorar É incrível como somos felizes Baby, tonight belongs to us Everything's right to us You might And inch by inch We get closer and closer Every little part of each other Oh baby, oh baby Let the music take your mind Just releasing you of my eyes Well, you're gonna fly away Glad you're going my way I love it when we're cruisin' together You know that the music is played for love Cruisin' is made for love I love it when we're cruisin' together Cruisin' is made for love Deixa, deixa, deixa Deixa a música rolar Cruisin' is made for love Yeah, you're going fly away, glad you're going my way up I love it when we're cruising together You know the music is play for love, cruising is made for love Ay, que do como somos, baby Yeah, fly, baby I love it when we're cruising, yeah, cruise on, baby Yeah, cruise on, baby Oh, é incrível como somos felizes Cruising, yeah, cruising, 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 ah, baby Cruise on, cruise on, baby Cruise on, baby Cruise on, baby You need to be reen